Galera, o mangá 51 de Boruto nos mostrou várias revelações bombásticas. E nós fãs estamos curiosos para saber o que realmente vai acontecer na obra. Será mesmo que nosso queridinho Naruto vai morrer? Pois como vimos no mangá, a Kurama afirmou que o Naruto vai morrer após usar a nova transformação. Vamos entender isso e tudo o que pode acontecer nos próximos capítulos de Boruto? Sejam bem-vindos ao canal Nerdficando! E galera, o mangá de Boruto está insano. Estamos vendo o Naruto, o Sasuke e o Boruto enfrentando o Ishiki Otsutsuki. Atualmente o Naruto mostrou para nós uma nova transformação. Onde a Kurama diz que o Naruto será morto após usar este poder. Mas será mesmo que o Naruto vai morrer? Fica até o final do vídeo que você entenderá o que pode estar acontecendo com o Naruto. Além disso, temos muitas coisas que podem vir a acontecer. E neste vídeo falarei algumas delas. E galera, vocês nem sabem o que eu descobri. Eu descobri que o Naruto só vai morrer se você não deixar o like. Então deixa o like que o Naruto não vai morrer. E se você se inscrever, o Naruto vai ficar imortal. Ele nunca mais vai morrer. Vou começar falando sobre um novo poder que o Sasuke pode vir a despertar. Pois como todos sabemos, o Naruto e o Sasuke desde o Naruto Classic e Naruto Shippuden. Vem mostrando para nós diversos poderes. Sempre que um eleva o nível de poder, o outro para não ficar para trás, também mostra uma evolução. Chegando a se equiparar ou até mesmo a ultrapassar o outro. Agora que o Naruto atingiu uma nova transformação, que parece ser muito mais poderosa que as outras. É inevitável nós não esperarmos que o Sasuke mostre para nós um novo poder. Ou alguma carta na manga. Pois além de ser uma pessoa muito misteriosa, o Sasuke como sabemos, passou muito tempo viajando entre dimensões. E usando seu Hinegan. Podemos acreditar que ele tem algum poder escondido. Ou até mesmo uma nova habilidade em seu Hinegan que não foi mostrado até o momento. Outra coisa que pode estar acontecendo, é o Boruto mostrar para nós um novo poder. Pois o seu Jogun e seu Karma ainda são muito misteriosos. Ainda mais que o Boruto está aprendendo sobre seus poderes e aprendendo a usá-los. Mas como vimos nos últimos capítulos, ele conseguiu abrir um portal. Mas meio que foi sem querer. E galera, se vocês tem dúvidas que o Sasuke e o Boruto podem mostrar para nós um novo poder. Pense o seguinte. Se até o Naruto que nós pensávamos saber tudo sobre os poderes dele. Mostrou para nós uma nova transformação. Imagina o Sasuke e o Boruto que seus poderes ainda são misteriosos. Imagina o Sasuke que é um mistério. Ainda mais o Boruto que seus poderes começaram a ser desenvolvidos na obra agora. Outra coisa que não podemos esquecer, é sobre a nova transformação do Naruto. Alguns chamam de transformação final, outros chamam de modo Winx. Mas o que realmente chama a atenção nessa transformação, é o fato dela poder acabar com a vida do Naruto. Pois como vimos, a Kurama mesmo disse que se o Naruto usar este poder, ele irá morrer. Então galera, podemos estar presenciando a morte do Naruto nos próximos capítulos. Ou até mesmo no próximo capítulo. Se você quiser conhecer essa e todas as outras transformações do Naruto, acesse o vídeo que está passando no card. Também podemos estar presenciando o Naruto derrotar o Ishiki Utsutsuki com essa nova transformação. Aí fica a dúvida, será que essa nova transformação vai levar o Ishiki para a morte? Ou vai levar o Naruto? Veremos nos próximos capítulos. Outro fato que não podemos esquecer, é que será mesmo que o Naruto vai morrer? Ou ele vai ficar muito debilitado? Além disso, temos a possibilidade do Naruto voltar à vida. Que é a possibilidade do Sasuke usar o Hine Tensei. Que é uma habilidade que traz a pessoa de volta à vida. Mas de acordo com o quarto databook, o usuário morre após usar esta técnica. Podemos confirmar isso com o Nagato, que após usar essa técnica, morreu. Mas o mais curioso disso tudo, é que você ainda não deixou o like? Sério, você assistiu até aqui e não deixou o like? Deixa o like aí vai? Aproveita e se inscreve para não perder nenhum conteúdo como esse. Assiste os vídeos que estão passando pela tela. Beijos, fui!